Então gente, continuando aqui na minha saga de divulgações aqui do canal em que eu divulgo cantores deste Brasil de meu Deus em que eu tenho aqui comigo mais uma vez ele, Char Unabombe ele que me procurou para patrocinar aqui o canal, eu não vou me cansar de falar isso e se você quer que eu divulgue sua música, mande lá no Instagram e tenha paciência porque pode ser que demore muito, uma vez que é um tipo de vídeo que eu faço que não dá muita visualização, mas eu continuo fazendo mesmo assim porque eu não me prendo em views para fazer o que eu faço aqui no Youtube e ele pediu que eu divulgasse as músicas dele, então bora fazer essa divulgação inclusive nesta semana de festividades que ele falou segue o calendário, eu falei sim senhor, vamos embora então bora para o mundo podre, ou seja, o nosso mundo que é um podre pra caramba é o mundo mais podre que se pode existir neste universo eu duvido muito que exista vida só neste mundo deve ter algum planeta aí perdido por aí a fora em que deve ter um outro cara de um outro tipo fazendo outro tipo de conteúdo conteúdo no Youtube do planeta dele eu acho que assim, existe vida em outros planetas eu não consigo pensar que no universo em expansão tem a vida só neste planeta porque se isso aqui é a única vida inteligente no universo pelo amor de Deus nossa, esse universo tem mais que acabar logo se você me dá uma manopla do Tampson e esse ó não é que eu instalar e sumir tudo quanto é a vida inteligente deixa só os animais tomar conta do planeta ia ser maravilhoso, maravilhoso tirando a usina nuclear aí que enfim, isso né ah, deixa pra lá bora fazer o react da mundo podre e se você quiser acompanhar o trabalho do Char Unabombe aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links para você acompanhar o trabalho dele para poder conversar com ele e outras coisas mais afinal de contas, gente a vida não é só um tipo de artista abra um leque para outras opções dentro do gênero musical que você gosta para que você possa acompanhar desde o começo um artista e falar cara, te acompanho desde o início e tal você é foda, que maravilha pensa bem, gente enfim, roda a vinheta e bora conferir este mundo podre que basta você sair de sua casa e olhar pra fora você vai ver que ele é podre pra caramba enfim, roda a vinheta Ei gente, Luciano aqui e seguinte, bora fazer o react desta música mundo podre Char Participação X-J-V-M-E-S eu não sei como é que se pronuncia X-V-V-S-M-E-S enfim, Schlausen não sei enfim, bora ver de qual é que é deste mundo podre bem agora é, imagina bonita, né do mundo sem destruir dia de sol, vítima na calçada estirada vendo a cena de cima abragolim teria uma ideia de quadro vendendo minhas gemas com gore anexado sem drogas tudo é um soco tô na rua e quero meu quarto sem drogas tudo é um soco odeio minha vida esse mundo vou vegetar no espaço vou vegetar no espaço não vou mover o músculo vou me afogar no raso morrer de qualquer forma pra mim é um descanso justo não quero assunto não vou conversar os aviões devem ser da tan se ele explodisse agora seria legal já um psicopata ali eu sou queimei meu amor nascer de de tão ele é cinza não lipo sangue da camisa porque quando eu olho no espelho de olho vermelho velho eu intensifico minha brisa pisa na minha cabeça sou escorpião meu ferrão trava mira na sua artéria da perna meu ego descola sem pica minha raiva erra eu erro eu junto a grana eu gasto a grana eu pego a minissão eu sou achando ela me ama falei pra tu me esperar não fode comigo vou chegar com bomba xaxaxaxaxa guardo o nome da nova onda guarde os recursos pra se curar das catástrofes naturais mundo podre 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 Mundo que foda, mundo que foda, mundo que foda Ah, nesse sol das meio-dia eu tô gerando energia E esses MCs perdidos dizendo que sabem fazer magia As grama e school resfria minha vida correndo na perimetral da polícia Nem preciso dizer, tu já sabe, cometi um crime Foda-se Brasília, a gente tá controlando o mundo aqui do GV Agora diga, pode crer, bole minhas cinzas, trago o sol das meio-dia E viaje no mundo podre, mundo podre, mundo podre, mundo podre Vai de eu procurar melhor forma de explicar, de outros não Mas as minhas palavras vão te machucar, yeah, yeah Imagino eu e meus manos pulando em uma piscina Transbordando de cédulas gringas nas noites frias Eu só quero a minha mina, imagina Eu acordo como se eu tivesse frita Acordado com essa coca e a maconha me dão ânsia A minha esperança morreu quando criança o que eu queria e sonhava desceu Pela minha garganta, sentimentos eles acham que eu tenho Eu não tô nem um pouco me fudendo pra grana que você tá fazendo Morte aos safados que mataram o Mano Breno Desejo morte aos safados a cada momento, a cada momento Desejo morte aos safados a cada momento Desejo morte a cada momento A cada momento Ah que lindo, olha Tem fade out na música Isso é sensacional, cara Diminuindo aos pouquinhos, sem grosseria, com os ouvidos alheios Cara Bacana Começou com um flow parecido com o do canto Cantando rápido ali, é uma coisa bem ágil Só que aí A música começou muito bem, só que ela deu uma caída Porque Quando ele entrou na parte mais da batida ali, da rima Teve algumas rimas que não casaram E durante 20 segundos, num determinado momento da música Ele ficou Mundo podre Mundo podre Mundo podre Mundo podre Podia ter Cortado um pedaço da música e evitado de repetir tantas vezes Tá certo que quer frisar que o mundo realmente é um lugar ruim Que já começa falando Corpo estirado na calçada Só que O título já diz por si só Quem for dar play na música Sabe que vai ouvir algo relacionado a um mundo que Tá cada vez pior E fica um pouquinho redundante Falar isso tantas vezes na música Porque você quer Enfatizar algo que já está mais do que enfatizado Isso talvez é um pouquinho perigoso Uma vez que possa mostrar Para as pessoas que Ah, não é que você está querendo frisar Mas que você quis fazer um preenchimento na música Com algo que você Não tinha mais o que ser falado Por assim dizer Mas não é uma música ruim É uma música com uma boa letra Precisa ser trabalhada um pouquinho mais Mas não deixe de ser um bom trabalho Essa revolta contra tudo e contra todos Que eu percebo na música dele É passado sem papo na língua Mas Há de se conver que Pode ser mais bem trabalhado tecnicamente Nesse caso que a técnica nem foi tão ruim Porque deu para entender o que ele está cantando Mas com algumas questões de Arranjo musical mesmo E composição História, letra, conteúdo tem Mas algumas rimas Elas não entravam muito bem E isso ficava um pouquinho Incômodo de ouvir Mas não quer dizer que a música Não tenha me agradado Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Se interessaram e querem acompanhar o trabalho dele Os links estão na descrição E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui